A Igreja Católica celebra na próxima quarta-feira 8, o dia de Nossa Senhora da Luz. Em São Domingos, o ponto alto da festa será na Igreja, com o mesmo nome em Alcatraz, que celebra 450 anos da sua construção e que foi recuperada no âmbito do programa Prá. Alcatraz é um dos primeiros pontos que os portugueses aportaram aqui em Santiago, mas que com o passar do tempo foi perdendo a sua importância, como nos conta Marco Rocha e Paulino Monteiro. A Baia de Alcatraz fica na zona oriental da Ilha de Santiago. Para lá chegar, tomamos um desvio a partir de São Domingos, percorremos um caminho sinuoso e cheio de solavancos, mas por causa das chuvas que por estes dias caíram, o passeio é verdejantemente agradável. Quase uma hora de caminho, chegamos à Nossa Senhora da Luz, uma aldeia que vive da pesca e da agricultura. Aqui começou a povoação das nossas ilhas. Uma histórica começa em 1460, depois do achamento de Cabo Verde, o reino decidiu dividir Santiago em duas capitanias, a da Ribeira Grande e a de Alcatraz, hoje Nossa Senhora da Luz. Mas o povoamento de Alcatraz foi efêmero. Um dos registros mais visíveis deste tempo é a Igreja de Nossa Senhora da Luz, que para o ano celebra 450 anos da sua construção e que foi recuperada o ano passado através do Prá. Quem vive aqui sabe que Alcatraz foi importante, que há muitos mitos e histórias para serem contadas e que as gentes desta comunidade gostariam de ver potencializadas em desenvolvimento turístico. Foi ali que é o ponto de surgimento de Cabo Verde. Por isso não está te chamando atenção, mas tem que divulgar umas horas que não está recebendo visitas na nossa comunidade, está perguntando histórias. Às vezes não está ficando com alguns horas e não respondendo, porque eu nunca sei muito bem preparado para nos explicar. A mim também, para lhes, conta uma fábula de tempos antigos, que está falando que o ano de truvoada está para arriba da Nossa Senhora da Luz é sinal de boas águas. Até se não vai para a terra, fala ali, para a somada, não está perguntando qual é a história que tem a ver com a nossa truvoada, que tem ligação com os bons anos das águas, o que não está continuando, não está ouvindo para pessoas grandes, que esse truvo ronca para arriba da Igreja, Nossa Senhora da Luz é sinal de boas águas. E esse ano de ronca? Esse ano de ronca? Já ronca, já ronca e ronca bem. O sino toca anunciando às seis da tarde. E hora do ensaio da novena para a célebre e antiquíssima procissão que termina aqui na Igreja de Nossa Senhora da Luz. No dia oito é dia de celebrar Nossa Senhora da Luz e a Dona Jacinta e a Dona Regina têm trabalho redobrado estes dias para que a Igreja esteja pronta para receber os fiéis à impreginação. Não sabiam que o Presidente da República iria passar pela Igreja para conhecer a segunda igreja mais antiga de Cabo Verde e uma das mais antigas de África. Um edifício muito importante na expansão do cristianismo. Estava em ruínas, mas o governo recuperou este edifício. Jorge Carlos Fonseca ouviu o padre da paróquia a explicar que devido à importância deste local está previsto a construção de um santuário, o Santuário de Nossa Senhora da Luz e ouviu outras histórias sobre Alcatraz. Tem uma zona que está chamada Castelinha. Porquê que Castelinha? Era um castelo pequeno que tinha lá. E mesmo que esse arqueólogo e investigador eles fazem escavações, eles encontram alicerce de antigo castelo que tinha lá. Documentação relacionada com Alcatraz quase que tem. Seve na Portugal, na Torre da Tombo, seve em outros arquivos, à procura de informações, de dados sobre Alcatraz praticamente que tem. Segundo Lopes de Filho Flamengo, ali foi um arquivo queimado. Um património histórico importante que vale a pena ser resgatado e preservado. Até porque debaixo deste chão e deste mar há muito para ser desvendado. Tem vindo um esforço meritório de fazer essa preservação. Haverá muito mais a fazer. Até para podermos descobrir coisas como estamos a descobrir neste momento. Esses aspectos das duas capitanias, ou até aspectos menos lendários. A ideia da ligação desta igreja com a igreja do Nosso Senhor da Luz da Ilha do Maio. Quem investiga as origens de a vida de Alcatraz quer lançar a ideia de um centro interpretativo para conhecermos melhor esta peça importante da nossa história e que está a desaparecer no tempo.